Olá querido, graça e paz. Nesta edição especial do Momento Missionário, vamos destacar alguns povos que precisam ser alcançados no Brasil. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos e quilombolas. Os indígenas são os menos evangelizados em nossa nação. São 106 etnias espalhadas pelo país sem presença missionária e conhecimento do evangelho. A maioria fica no norte e no nordeste do Brasil. Na sequência, as comunidades ribeirinhas. Esse é o segundo segmento menos evangelizado no Brasil. Somente na Bacia Amazônica, existem 37 mil comunidades ribeirinhas em centenas de rios e igarapés. Em cerca de 10 mil dessas comunidades, não há igrejas evangélicas. Os ciganos da etnia Calom são o terceiro povo menos evangelizado em nosso país. Há cerca de 700 mil dessa etnia e menos de 1% se declara crente. Eles estão por todos os estados brasileiros, em grandes e pequenas cidades, além de acampamentos específicos. O povo sertanejo também figura nesta lista de menos alcançados. Nos últimos 10 anos, centenas de assentados foram evangelizados. Porém, a estimativa é que 6 mil ainda não tenham uma igreja no local. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil é o quilombola, formado por comunidades afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos séculos. São mais de 3 mil comunidades desse tipo no país. 600 ainda permanecem sem conhecer o evangelho. É nesse contexto que a igreja brasileira tem se levantado para mudar essa história e enviar homens e mulheres até lá. É o caso dos missionários Jonatas e Débora, que estão no interior do Piauí. Estamos aqui na comunidade, em uma das comunidades de Betânia. Betânia tem 33 comunidades. E das 33, nós estamos hoje atuando em 6 comunidades. Eu digo nós, como Igreja Missionária do Sertão. Aqui são 17 missionários espalhados. Às vezes, comunidades com 10 casas. Mas que Deus tem colocado pessoas para ir nessas 10 casas e pregar o evangelho para esse povo, pregar Jesus para essas pessoas. No meio do sertão, temos também comunidades quilombolas, pessoas muito inferiorizadas, pessoas que não se acham dignas nem de aprender a ler, nem de escrever. Mas que, graças a Deus, isso tem sido transformado, isso tem mudado, porque a palavra tem chegado nesses lugares e transformação está acontecendo. A mudança é real, porque Jesus é real. Jesus, ele vive e ele tem transformado o sertão, tem transformado esse que, por enquanto, ainda é um dos povos menos alcançados do Brasil. Nós estamos cheios de expectativas para receber uma equipe que vai vir da nossa igreja, da Igreja Sede. E eles vão chegar agora, dia 16 de junho. Nós vamos estar recebendo eles da Secretaria de Missões. Estamos muito animados, porque nós sabemos que Deus faz a obra completa. Ele vai alcançar tanto os que vão estar vindo, vai estar trazendo esclarecimento, vai estar despertando o chamado. E também nós queremos que vai alcançar muitas vidas aqui nesse lugar, né? No sábado, após o curso que estaremos fazendo no quilombo, junto com a equipe, a gente vai estar voltando para a Campina. E eu digo a gente, porque eu e Débora vai estar voltando junto, para que a gente possa ir para a Polônia, possa ir para o projeto Paz em Mil à Guerra. Amém! Estamos juntos, a missão é de Deus e onde Ele nos mandar, nós estamos indo. E você pode fazer parte disso. Amém!